olivete linha 98 vou pular uma propaganda genial para ela chegou a nova linha 98 a máquina que tem tudo que as outras não tem o que ela tem barra espaçadora com repetição contínua corpo metal que existe a tudo resistente mesmo produzido aqui exportada para os estados unidos teclas comandos desbloqueios mas é ótimo essa máquina o que não está muito bom é meu anúncio vou fazer de novo olivete linha 98 muito melhor do que a propaganda que estão fazendo para ela